Música No fundo muito igual a lábio desistigado Ela vai gostar e quando ela sentiu o impacto Vai que a bunda no chão Vai que a bunda no chão Vai que a bunda no chão Sente o impacto e vai Vai que a bunda no chão Vai que a bunda no chão Caralho Música 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 Música